Ai, tarará, tarará, vou passar na passarela, ai meu Deus do céu, tem muita água aqui, como que eu vou chegar na minha palafita, ai meu Deus, ainda mais, ainda mais que eu tô meio tonta assim, né, vai, aqui ó, very drunk, eu tô bem doida, se eu passar e cair nessa água, eu vou, ai, ficar toda molhada, cadê meu amigo Homem-Aranha, que era pra estar aqui, pra me ajudar a atrapalhar, passar na palafita, ai meu Deus do céu, Eu tô toda super fumada, né, do creminho da Chanel, e do perfume, ai, ai, o perfume, ai, o perfume que eu não, ai, quase que eu caí, ai galera, você que tá vendo aí, você que tá vendo aí, você mesmo, eu, deixa aquele like, se inscreve no canal, e fala, Ravena, tá passando mal, ai, deixa eu passar, ai, ai, tá parecendo Rick já, ai, deixa eu entrar aqui na minha porta, Ai, meus Deus do céu, ai, eu tenho que tomar um banho gelado, mas nem assim, eu vou ficar molhado, é melhor eu tomar um banho gelado que nessa, nessa água, ai meu Deus, deixa eu entrar, deixa eu achar a chave, coren, 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 해, selen, coren, coren. Ah, então, enxei nessa chave, coren, coren, coren. Ah, consegui enxar. Ai, e abri a porta, agora é só entrar. Você é doido, doido, guys, eu sou o Spider-Man, guys, modelado pelo incrível Bruno Breno Henrique. Galera, sejam bem vindos a mais uma brincadeira aqui no mundo do GTA V Tô eu e meu amigo Steve do canal You and Die Games, da Geistagang Então vai seguindo ele aí, tá na descrição E hoje vou encontrar a Ravena Quer dizer, o Homem-Aranha vai acabar encontrando a Ravena E eles vão ter um encontro Só que eu fiquei sabendo que a Ravena vai se dar muito mal Nessa aventura ela vai acabar morrendo, pessoal Nossa senhora Isso vai ficar pegado Muita doideira Mas fica tranquilo que é só uma brincadeira Nada disso é real É só um joguinho de videogame Então nada disso de verdade, beleza galerinha? Tamo junto, bora se divertir, bora dar muita risada Assistindo essa palhaçada aí Já vai deixando o joinha e bora ver o que o Homem-Aranha vai fazer agora Chegando na palafita da Ravena Ai ai, pra quem não sabe, palafita são essas casas que ficam na água Galera, parece que a Ravena tá ouvindo a música do Gabriel Monteiro Gabriel Monteiro, tô em cima do telhado Dançando o dia inteiro Ai, eu só quero demais Bruxinha Rabena Bruxinha Gabriel Monteiro, tá ligado? Opa, tem todo mundo em cima do esquerdo Gabena Bruxinha, por acaso você agora virou fã de vereador? Ai, não é vereador, é incrível o Gabriel Monteiro Macho Adoro, rapaz, adoro Você é doido, doido, guys Essa Ravena é da Deep Web, guys Que isso? Por que Deep Web? Só porque eu gosto do Gabriel Monteiro Isso você só encontra aqui no canal Brick Game Ai, com licença que eu tô me fazendo aqui, ó O Gabriel Monteiro vai me levar pro meio do bueiro Cuidado! Que nojo! Cai na água da palafita, meu Deus do céu Essa água nojenta de peixe germes Calma, Ravena, o que aconteceu com você? Parece que alguém jogou um feitiço em você e te deixou o groguzinha da cabeça É, foi o feitiço da revoada, rapaz Foi o feitiço da revoada? Ai, não tô acreditando que o pato te te revoou Droga, droga Já sei, eu vou ter que atrás daquele pato pra derrotar ele pra você Cuidado, você não sabe nadar, Ravena Você vai acabar se afogando aí, Ravena Ai, meu Deus do céu Cuidado Tem uma aranha móvel pra gente, sei lá, dar uma volta, gato Tem, tem uma aranha móvel aqui, vou te mostrar a aranha móvel Tá bem aqui, ó, pega aí, pega aí, gatinha Tocar com o poder ainda desgraenta Chega aí, Ravena Não chega mais Ai Eu sou um problema pra essa cidade Agora eu não sou mais Essa água é uma maluca mesmo Ai, aí, bruxinha O que acontece se eu fazer isso? O que? Ativar o poder agora Uou, que poder Para com isso, Ravena Não Ah 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 Que isso? O que que tá acontecendo, meu Deus? Não podia ter mais nada Você apertou o botão de ejetar Não Ah A Ravena vai morrer Ah A Ravena vai morrer Droga Eu caí em pé Eu caí em pé Agora ela deve ter morrido, mano Caraca, eu não acredito nisso, mano Ai Bro, bro, bro Gang, gang, bro Chuta a sua vó no shopping, bro Uou Não, não, não Chuta a minha vó Ai, caramba Rafa Moreira, mano Que doideira A Ravena se foi Pro infinito e além Não Ai, pessoal Tô muito triste Porque a Ravena morreu E agora? Será que ela vai desaparecer E vai aparecer o pato Pra mim com o som? Juliana? Hã? Juliana? Você nunca me falou sobre ela Achei Não, mas eu não Achei A Ravena tá viva Felipe e Smith Sabem que quando Ravelas morrem Ela desaparece Mas você ainda tá aqui? Sumiu Ela foi pra debaixo da terra Ela já tá enterradinha Ai, pelo menos é mais prático Caramba Que droga, pessoal Eu tô muito chateado Eu sou o Homem-Aranha Pra quem não entendeu ainda E agora Eu vou chorar Ele no meu cantinho Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando Eu sou o pato Eu procuro que investam Na minha empresa E eu infectei Eu infectei Ravena Ela atingiu o Homem-Aranha E ela atingiu o Homem-Aranha Todos vão querer investir Na minha bolsa de valores Mamadeiras pra pato Isso é muito bom É pra todos os bebês patos Poderem tomar Leite Materno Agora eu vou fazer uma ligação Para o Siren Head Acabar com o Homem-Aranha Vai vindo o espaço Vai Siren Head pode ver Acabar com o Homem-Aranha Que ele está indefeso Ele tá triste Quebra o coração desse safado Mas não pisa no meu dioda Ai, ai Essa boneca malvada E por isso Nós resolvemos estar fazendo Uma trilha O Seude também Recebi uma ligação De um pato E um pato igual Sirene E agora eu vou acabar Com o Homem-Aranha 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 Vou acabar com você Com as coisas que arranha Ai, Homem-Aranha E aí, pessoal Tudo bem Vou pegar esse carro Para mim Essa caminhonete Hylux Sempre quis Siren Head Não, o Siren Head Está aqui Ai, droga Siren Head Volta aqui Eu vou ter que te derrotar Homem-Aranha Toma Não, eu estou triste Porque eu perdi a Raven Ela era minha crux E ela não usava bola Para mim Porque ela gostava Do Gabriel Monteiro Agora eu vou acabar Com você Não Tiro de metralhador No meu ponto fraco Calma Não, a Big Berda Não, a Big Berda não Vou pegar essa caminhonete Lavan Que saber Para cachorro do caceta Vou matar cachorro O cachorro chato Não mate os animais Eu sou o Gabriel Monteiro E eu não vou deixar você fazer isso Volta aqui Animais do meu planeta Não tem valor nenhum Não Toma aqui então Siren Head Volta para o seu planeta De sirene Seu Siren Head Mediota Ai, droga Droga na pele Toma Uou Não sabia que os pessoal Na terra é vesgo Ai, a fraqueza do Siren Head Eu acho Eu acho que a fraqueza do Siren Head É árvore É isso mesmo Eu vou atrair ele Presta rápido Vou dar um soco Ele vai cair Descobri sua fraqueza Toma Ai Eu odeio o vegano Ai, eu odeio o árvore Yeah Conseguimos derrotar o Siren Head Uh, 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 uh A fraqueza dele É árvore, pessoal Muito obrigado a todos Que a gente fez A transformada épica Até o final Tamo junto E até a próxima Fui Tá falando agora Pois é É árvore Cê é doido Cê é doido Doido, guys Tamo junto Valeu Uh